Olá saborosos, saborosos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer um pão de alho. Então eu vou colocar aqui na batedeira um ovo inteiro, uma colher de chá de sal, três colheres de sopa de açúcar, aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento seco, aqui eu tenho meia xícara de água, três xícara de leite e duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, no caso aqui eu estou colocando margarina. Aí gente, eu vou bater nesse primeiro momento. Agora pessoal, eu vou colocando o trigo, tá? Aqui pessoal, eu tenho aproximadamente 500 gramas, tá? Isso aí vai depender se o trigo de vocês é mais sequinho ou não, se vai tudo ou se vai mais um pouquinho. Aí eu vou batendo aqui com esse batedor aqui, ó. Vocês podem também pegar aquele igual um gancho, tanto faz. Agora pessoal, eu vou colocar mais um pouquinho, de acordo com o que a massa vai pedindo, eu vou colocando. Vou pulsando assim pra não espirrar a farinha. Pronto pessoal, aqui a nossa massa já ficou pronta, eu vou deixar ela descansar 30 minutos. Aqui ainda sobrou trigo, que depois eu vou colocando na bancada, de acordo com o que vai precisando, tá? Agora pessoal, a gente vai fazer o recheio do nosso pão de alho. Aqui eu tenho 150 gramas de manteiga, que eu vou colocar com 4 dentes de alho amassado. Aqui eu vou botar meio massinho de salsinha. Vou colocar também uma pitadinha de sal aqui, pra acentuar o sabor. E vou colocar aqui, pessoal, 200 gramas de requeijão cremoso. E aqui, gente, é só misturar essa delícia. Aí eu vou reservar. Pessoal, vocês podem estar usando isso aqui também, nos pãozinhos francês de vocês, e colocar no forno, fica uma delícia. Aqui pessoal, está a nossa massa. Já dobrou de volume. E aqui, gente, eu vou tirar ela. E a gente vai modelar os nossos pãezinhos. Cortá-lo em 3. Gente, sobrou aqui esse tantinho aqui de trigo, tá? Que a gente vai colocando de acordo com o que a massa pede. A massa não deixa a massa dura não, tá vendo, gente? Ela estava pegajosa na hora que eu coloquei pra fermentar. E agora ela já descansou, ela não está mais pegajosa. Então, esse é o ponto. Aqui, pessoal, eu vou cortar mais ou menos no mesmo tamanho, 3. Vou fazer 3 pãezinhos. Aí eu vou espichar essa massa. Não precisa ser muito fina essa massa, tá? Vou deixá-la um pouquinho grossa. E agora, pessoal, eu vou colocar o nosso recheio. Que é o nosso creme de alho. Vou dividir mais ou menos aqui em 3, né? Porque eu vou rechear 3 pãezinhos. Então, ó. Ficando assim. Posso jogar aqui também um pouquinho de orégano. Isso aqui é bem opcional. Eu gosto muito do sabor de orégano. Então, eu vou colocar. Aí eu vou enrolar aqui o nosso pão. E agora, pessoal, eu vou colocar aqui, ó. Na forminha de pão inglês. E agora, pessoal, eu vou cortar aqui. E vou colocar mussarela. Agora, eu vou dar umas pinceladas poucas aqui, ó. Com esse creminho pra dar um gostinho. Vou jogar aqui um pouquinho de parmesão. Vou jogar também um pouquinho de cheiro verde. No caso aqui, eu tenho salsinha. E um pouquinho de orégano. Vai deixar crescer. E aí, pessoal, eu vou fazer da mesma forma Com essas duas massinhas aqui. No caso, vai ser dois pãezinhos a mais. Então, pessoal, nosso pão já fermentou. Esse aqui eu fiz maior. Esse aqui eu fiz médio. Esse aqui eu fiz menorzinho. Então, vou passar uma gema aqui pra ficar mais colorido ainda, né? Depois vai dar um bronze no nosso pão. Eu gosto muito. Aí, eu vou passar aqui só pra ficar bem bonito. Aí, eu vou passar em todos os três. E a gente vai colocar no forno pra assar. Em 180 graus. Vai pro forno, pessoal. Vai ficar mais ou menos uns 30 minutos lá. Então, pessoal, o nosso pão já assou, olha. Olha que fofurice que ficou, gente. Ele ficou 30 minutos no forno. Ó. Tá quente ainda, gente. Olha, pessoal, como que ficou esse pão, ó. Vou tirar um pedaço pra vocês verem. Como que ele ficou por dentro. Olha isso, gente. Gente, olha a fofurice disso. Ai, que delícia. Gente, que maravilha. Olha isso. Então, meus amores, vou finalizando esse vídeo por aqui. Como sempre, mandando aquele beijo carinhoso, saboroso, no coração de cada um de vocês. E vocês nunca se esqueçam que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, meus amores. Compartilha esse vídeo com os amigos. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.